Com suas propriedades antibióticas e antivirais naturais, as cebolas são usadas para fins medicinais desde os tempos antigos. Um novo benefício deste nutriente é descoberto a cada dia. Proporciona benefícios incríveis ao nosso corpo, principalmente quando consumido na culinária e é bom para muitas doenças metabólicas. Quais são os benefícios do consumo de cebola? Quanto e quando deve ser consumido? Vamos examinar juntos! Você pode se inscrever em nosso canal gratuitamente antes de passar para os benefícios. Estamos aqui com um novo vídeo informativo todos os dias. Quais são os benefícios do consumo regular de cebola cozida? O enxofre encontrado nas cebolas ajuda a prevenir o acúmulo de placas nas veias, afinando o sangue e combatendo a inflamação nas veias. Em particular, as cebolas, que reduzem a formação de triglicérides e os níveis de colesterol ruim, contribuem para a redução do risco de doenças cardíacas a longo prazo. Com seu rico teor de potássio, é muito eficaz no trabalho dos músculos estriados e na manutenção do equilíbrio hídrico do corpo. Além disso, se a cebola for consumida em pequenas quantidades, ela limpa todo o sistema digestivo de toxinas e bactérias com seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. É uma rica fonte de probióticos que melhoram as bactérias benéficas no intestino e beneficiam o sistema imunológico. As cebolas também são uma rica fonte de quercetina. A quercetina é essencial para regular os níveis de açúcar no sangue no corpo. Em particular, coopera com o fósforo e reduz a absorção de açúcar no intestino. A alta quantidade de conteúdo antioxidante facilita a remoção do excesso de edema e toxinas no corpo. Com sua contribuição tanto para o açúcar no sangue quanto para o sistema digestivo. A vitamina C que contém aumenta a qualidade das atividades metabólicas do corpo e incentiva o uso de células de gordura no metabolismo energético. Isso torna o controle de peso muito mais fácil. Cebola contra doenças. Um quarto de cebola fornece 30% das necessidades diárias de vitamina C de uma pessoa, como antioxidante. A vitamina C reage com outros compostos e aumenta a resistência do nosso organismo a vírus e bactérias. Então, há algum mal em consumir cebolas? Em primeiro lugar, o consumo de cebola cria desconforto em indivíduos com problemas estomacais. Por esse motivo, indivíduos com desequilíbrio ácido estomacal devem consumir cebolas principalmente cozinhando e ajustar a quantidade corretamente ao consumir. Além disso, o uso de excesso de óleo na preparação de cebolas não será muito benéfico para a saúde. Todos os benefícios que mencionamos são baseados na preparação e consumo saudável de cebolas durante os processos de uso. Cebolas preparadas com excesso de óleo e sal não serão benéficas, mas prejudiciais. Então, quanta cebola deve ser consumida? Os especialistas recomendam consumir uma porção de cebola preparada nas condições certas durante esses 3 menos 4 dias. À luz dessas informações, você pode adicionar cebolas à sua dieta e se beneficiar de seus benefícios a longo prazo. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Fique bem, informe-se.